Música Nós já estamos de volta com o Manhã da Piedade. E como eu falei hoje, gente, nós vamos conhecer o trabalho de um grupo que evangeliza por meio da arte do teatro. Olha que legal, é o SENARC, Centro Artístico e Cultural São João Batista. Este grupo foi criado em 1982, lá na paróquia São João Batista, que fica no bairro Salgado Filho, aqui na capital mineira. Gente, de lá para cá foram muitos espetáculos e de muita arte, de muita beleza, mas também de muito trabalho, de muita dedicação. Para contar para a gente um pouquinho dessa história de quase 40 anos, eu recebo aqui no estúdio o Antônio Carlos Diniz, que participa do SENARC desde o início e ele também, gente, cria os figurinos, que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho. Os figurinos tão lindos, tão especiais. E os atores, o Rodrigo Xavier, o Antônio Rodrigues, Francisco Tuller e também a Jean Souza. Tá bom? E nós temos algumas imagens daqui a pouquinho que a gente vai mostrar para você que está em casa. Antônio, bom dia! Bom dia! Bem-vindo! Bem-vindo também. Eu agradeço o convite de estar aqui na TV Horizonte para explicar um pouquinho do SENARC. Um trabalho tão lindo que a gente já vai conhecer a Jean também, está aqui conosco. Bom dia! Seja bem-vindo! Bom dia, Síria! Tudo bem? Daqui a pouquinho nós vamos conhecer os outros atores, viu, gente, que eu apresentei. Antônio, eu quero falar um pouco do início desse trabalho. Como que surgiu? Você faz parte desde lá quando surgiu o SENARC, né? É, eu sou um dos fundadores, né, do SENARC, junto com a Reginalda Barbosa, que hoje não tem condições de estar mais junto com a gente pela idade, saúde, né? Então é um dificultador para ela. E eu estou lá desde 82, quando o padre Pedro de Souza Pinto era vigário da paróquia e pediu que montasse um grupinho pequenininho para poder fazer um lava-pés. Um lava-pés. E isso foi tomando forma, foi crescendo, foi crescendo. Foi. Foi crescendo, foi crescendo. Eu lembro que no primeiro ano a gente começou com 12, no segundo ano com 40 e no terceiro ano já éramos 80 pessoas. Hoje são quantas? Hoje a gente tem fixo no grupo 45 pessoas que trabalham com a gente na Via Sacra, nas encenações menores, né? Quando a gente tinha a encenação na Praça da Estação, o grupo variava entre 100 a 120 pessoas. Muita gente. Era muita gente. Então, assim, com essa quebra da encenação da Praça da Estação, o grupo reduziu um pouco, né? Porque a gente também não tem tanta demanda assim para poder fazer com tanta gente. Agora, Jean, quero conhecer um pouco você. Quem é, Jean? Bom, eu sou cantora católica. Já vi pela voz, linda, né? Obrigada, Círia. Já faz 25 anos, né? Que eu tenho esse caminho, né? Com a igreja, juntamente com a igreja. E para mim, assim, também está sendo um presente de Deus, né? Uma junção maravilhosa do cântico com a encenação. É a primeira vez que você faz esse papel de Maria? É a primeira vez. E eu sou, assim, devota à Nossa Senhora. Então, quando eu recebi o convite, e o Toninho, né, fez o convite para mim, eu confesso que eu chorei muito e me emocionei porque eu sou completamente apaixonada por Nossa Senhora. Não é só um papel, né, Jean? Não. Você está envolvida por completo nesse trabalho. Estou completamente envolvida. E o desafio? Qual é o principal desafio? Porque é muita responsabilidade, meu Deus. Sim, sim. Eu penso da seguinte forma. Quando nós entramos para fazer algum trabalho de evangelização, O grande desafio é alcançar vidas, conseguir tocar os corações. Então, quando nós conseguimos que os corações sejam tocados, transformados, que as pessoas verdadeiramente olhem, né, para essa encenação que é tão linda, possam verdadeiramente ter esse contato novamente pessoal com Cristo e se apaixonar também por Nossa Senhora. E esse retorno é essencial, é muito importante. Nossa, com certeza. Antônio, você também é figurinista? Você estava comentando com ela antes dela entrar ali, a belezura, os detalhes, os bordados. Conta para a gente como você consegue conciliar isso tudo. A minha formação é a formação de moda, né? Então, eu trabalho na área de moda. Hoje, sou pós-graduado em produto de design e moda. E o trabalho que é feito de figurino do Senar, que é um trabalho minucioso, porque a gente quer retratar realmente o que aconteceu há dois mil anos atrás. Então, a gente faz uma pesquisa bíblica, principalmente, de costumes, de modos, de como era aquela época, o que se podia vestir, o que não pode vestir, as cores que as mulheres podiam usar, os homens podiam usar. O caso das bandanas, dos lenços na cabeça, quando que podia tirar, quando não podia. Então, a gente respeita... Tudo isso. Essa... Toda essa história para poder criar um figurino. E cada ano as peças são diferentes? São peças novas? A gente faz sempre um, dois figurinos novos para a encenação. O resto, a gente retoca, né? Porque a gente tem uma manutenção grande dentro do Senar, porque hoje a gente tem 300 figurinos. É muita coisa, 300 figurinos. Nós temos 300 figurinos. Ela mesma tem quatro roupas na Semana Santa. Cada dia, ela usa uma cor. Então, assim, a gente respeita também a tradição mineira, que é importantíssimo, porque a gente está no estado de Minas e na capital de Minas. Então, a gente respeita, por exemplo, ontem ela saiu toda de azul claro. Hoje, como a gente vai retratar um pouquinho da paixão... Na sexta-feira, né? Ela já está de roxo. Que é o ideal para a sexta-feira da paixão. Que é o ideal para a sexta-feira. Então, tudo isso é... As pessoas falam que eu sou muito... Detalhista. Demais. Mas tem que ser num trabalho como esse, com essa responsabilidade toda? Como não ser? Como não ser, né? Então, a gente vai ali pelos mínimos detalhes, pelas mínimas coisinhas, pelos tecidos, né? Pela composição do figurino. Você tem que também ter um olhar que quando você tem uma encenação maior, essa composição de cores é importante estar em cena, né? Pois é, nós estamos falando do figurino, né? Você está falando dessa composição de cores. No caso do cenário, você também participa? Você também auxiliou? Participo. Sempre participei. Sempre pedi que... Porque o cenarque, né? Não o cenarque, mas a encenação da paixão, ela requer cor. Ela tem cor. Ela tem os personagens que são, por exemplo, os apóstolos, né? Eles têm cores. Os sacerdotes têm cores. Então, a gente não pode fazer um cenário que seja um cenário também colorido. Esse cenário tem que ser mais neutro, porque o destaque ali são os atores. Com as cores próprias ali. Com as cores próprias. É, com as cores próprias. Então, assim, eu participo muito quando está fazendo o cenário, né? Montando o cenário da encenação. E essa rotina de ensaios para essa época, como que é? A gente começou em janeiro, né? E começamos a trabalhar em janeiro. E ele fica com um trabalho intenso logo depois do carnaval. A gente ensaia todos os domingos lá no Salão da Paróquia, na Paróquia de São João Batista, no Salgado Filho. E é sempre de 15 às 17 horas. E quando a gente está mais apertado, a gente vai até mais tarde, né, já? Igual domingo passado. Quando tem alguma dúvida ali, tem que reforçar mais um, né? Um terço ali, reforça um pouco do tempo também. Isso, aí a gente vai até 8, 9 horas, né? Mas nada que se exceda tanto assim, porque todos nós temos compromisso. E hoje o mundo, né? Esse mundo corrido é difícil. É uma correria. Bom, e a gente tem algumas imagens do ensaio de vocês de 2018, não é isso? Vamos colocar para quem está em casa acompanhar como que é esse trabalho. Antes do início do ensaio, a equipe se reuniu para um momento de oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Bendito é o fruto do vosso ventre. Bendito é o fruto do vosso ventre. Aí um pouco desse trabalho tão bonito feito por vocês. E é emocionante mesmo, eu imagino, pelo envolvimento que vocês têm desde janeiro nesses ensaios, né? Como que é feita a escolha, Antônio, desses atores? A gente viu que é cantora, já participa ali de certa forma do dia a dia da igreja. Todos eles também têm mais ou menos esse perfil ou não? O grupo tem esse perfil, porque para trabalhar com a vida de Cristo, a gente tem que ter o espiritual. Então tem que estar todo mundo alinhado com esse pensamento. É, no mesmo pensamento. Ele está emocionado, gente, mas a gente fica emocionado mesmo. É muito intenso esse trabalho desde janeiro e é um momento para refletirmos tanto também, né, Jean? Você que vai encarar pela primeira vez, pela primeira vez, esse papel de Maria. No teatro você já atuou em outros papéis? Não, assim, vai ser a minha primeira vez mesmo, né? Eu fiz, assim, participei, na verdade, no ano passado, no dia 12 de outubro, cantando uma canção, não é? Mas, assim, de interpretar, né? Ainda mais fazer esse papel tão maravilhoso que eu... Representar um pouquinho de Nossa Senhora. É, porque para você representar, você tem que estar muito bem preparado. Seguro. Primeiro seguro, tecnicamente, como ator, né? E depois espiritualmente. Porque você não vai ser só um ator ali naquele momento. Você está programado para passar uma mensagem, para tocar as pessoas. E ali... É um momento muito importante. Muito. E não tem como não se emocionar, né? É um trabalho muito intenso. É muito intenso. Então, assim, a emoção, a gente, no grupo, trabalha essa parte. A emoção... A emoção não é teatro, ela é verdadeira. Exato. Ela brota da pessoa, né? Não do ator. Ela tem que ser verdadeira ali naquele momento. Se ela não for, não adianta ter esse trabalho. Agora, a Via Sacra, ela é encenada também, né? É só lá na Paróquia São João Batista ou não? São quais lugares? A gente já fez em vários lugares. A gente já fez em Itabirito, a gente já fez em outros bairros da periferia de Belo Horizonte. A gente faz no São João Batista e agora já virou atrão tradicional da gente fazer na Serra, né? Na Serra da Piedade. É, no Santuário. E esse ano tem encenação lá, né? Tem. Daqui a pouquinho a gente vai falar com você sobre isso. Porque os outros atores estão aqui no nosso outro cenário da Hermida, da Padroeira de Minas Gerais. E tem uma encenação. Vou usar esse aqui, gente? É, fiquei na dúvida agora de microfone aqui. Você, é o Rodrigo, né? Rodrigo, você já há algum tempo, né? Já, já tenho já há algum tempo. Ah, o microfone é vocês que não estão com o microfone. Deixa eu passar para você, então. Tá, Joia. Rodrigo, quanto tempo você já faz esse papel? Bom, eu comecei a encenar a Semana Santa, foi por volta de 2006, na paróquia, lá no meu bairro onde eu moro. E eu entrei para o Senar aqui em 2009. E quando eu entrei, eu já participava, né? Já do teatro. E eu encenava junto com outro rapaz que fazia o Cristo. Então, assim, nós dividíamos as vias sacras, né? As encenações que nós fazíamos na Praça da Estação. Então, estou aí desde 2009 participando no grupo. Que bacana. É um trabalho muito bonito. Deixa eu conversar rapidamente com os outros dois aqui. Conta para a gente você. Primeira vez? Eu tenho 33 anos que eu participe no Centro Cultural. 33 anos? 33. Personagens diferentes? É, pela primeira vez fui saudar e eu sou santarião. Tá certo. Bom dia você. Bom dia. Conta para a gente. Você está há quanto tempo já? 19 anos. 19 anos. E papéis diferentes? Diferentes. Já fui sacerdote, já fui povo e voltei a ser soldado. Tá certo. Vamos mostrar para quem está em casa. Então, vou pedir a Jean para vir para cá também, porque ela participa dessa cena. Para mostrar um pouco para você que está aí de casa. Pode vir aqui, se integrar aos demais atores. Então, você aí de casa vai acompanhar agora um pouco de uma encenação da Paixão de Cristo. Que é uma encenação que vai ser mostrada, a gente vai falar daqui a pouquinho, na Sexta-feira da Paixão. Pode entrar aqui, por favor, Jean. É com vocês agora. É com vocês agora. É com vocês agora. Meu filho, meu filho, meu filho, eu estou aqui. Vê, mãe, eis que eu renovo todas as coisas. Vê, mãe, eis que eu estou aqui. Vê, mãe... Vê, mãe... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL